O Papa Francisco discursou nesta quinta-feira no Coliseu de Roma. De acordo com a mídia oficial do Vaticano, o pontífice encerrou o Encontro Religiões e Cultura em Diálogo, Povos e Irmãos, Terra Futura, promovido pela comunidade de Santo Egídio. No evento, Francisco voltou a pedir por menos gastos em questões militares e mais investimentos nas necessidades da sociedade. Menos armas e mais alimentos, menos hipocrisia e mais transparência, mais vacinas distribuídas de forma justa e menos armas comercializadas indiscriminadamente. Na presença de outros líderes religiosos e autoridades políticas, Francisco fez um apelo para desativar a tentação fundamentalista em cada tradição religiosa. O Papa ainda afirmou que os representantes das religiões não devem ceder às seduções do poder mundano, mas fazer-se voz de quem não tem voz.